Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, Rebeliões da América Portuguesa. Em especial, dois assuntos que nós vamos tratar. A revolta de Beckman e a guerra dos emboabas. Vamos lá? Na página inicial do capítulo 5, página 84, traz para a gente algumas imagens que remetem um personagem histórico que é Tiradentes. Então eu propus para vocês que vocês fizessem a observação, a leitura e em família buscassem responder aos questionamentos que tem aí. O que a gente sabe sobre Tiradentes é que em pesquisas recentes, os historiadores descobriram que ele era um homem rico e não pobretão como durante muito tempo pensavam. Ele possuía terras, minerais, cabeças de gado, uma fazenda de cerca de 50 km², Então a gente se pergunta por que só ele então foi enforcado. Segundo uma historiadora, Tiradentes teve a sua pena confirmada, provavelmente porque ele tomou para si a maior parcela da culpa, dizendo ter sozinho dado a origem e concebido todo o plano. E a gente precisa levar em conta também que ele foi de longe o maior propagandista da conjuração mineira. Ele divulgava, falava sobre esse assunto abertamente da maneira como ele podia. Então isso ajuda a gente um pouco a entender porque só ele foi enforcado. Nesse capítulo 5, nós vamos tratar sobre as rebeliões que ocorreram no Brasil, nesse território chamado de América Portuguesa, entre os anos de 1500 e 1822. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar de dois. O primeiro é a Revolta de Beckmann, que aconteceu no ano de 1684. Lá no século XVII, a base da economia do Grão Pará e do Maranhão eram as chamadas drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias, produtos que eram retirados da floresta amazônica. Quem fazia a extração dessas riquezas para os colonos da região eram os indígenas escravizados. Os indígenas, além de trabalharem na extração das drogas do sertão, trabalhavam também nos engenhos de açúcar. E aí, no ano de 1684, os colonos que exploravam o trabalho escravo indígena foram informados que os indígenas não podiam mais ser escravizados. E aí eles ficaram muito revoltados com essa atitude do governo português. Para tentar conter essa revolta um pouco, contornar essa situação, o governo português resolve criar a Companhia de Comércio do Maranhão. Era um órgão que era responsável, que se comprometeu a vender para os colonos africanos escravizados. Eles trariam da África essas pessoas que seriam escravizadas no lugar dos indígenas. Só que a companhia não cumpriu esse combinado. E além de não cumprir, de não trazer essa mão de obra africana, a Companhia de Comércio do Maranhão falsificava pesos e medidas, cobrava muito caro pelos produtos que ela revendia e pagava barato por aquilo que ela comprava aqui no Brasil. Então, os colonos começaram, então, a planejar uma revolta contra essa Companhia de Comércio do Maranhão. E não só contra ela, contra os jesuítas também, que eram os maiores defensores dos indígenas, e contra o governador local. O líder dessa revolta, da Revolta de Beckmann, que recebeu esse nome por conta do sobrenome do líder, era o senhor de engenho Manuel Beckmann. Então, eles se organizaram e, liderados pelo Manuel Beckmann, os colonos invadiram os armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão. Tiraram do poder o governador e ocuparam um colégio que os jesuítas tinham na cidade de São Luís, obrigando dezenas de jesuítas a fugirem. Esse movimento, que foi um movimento armado, é que ganhou esse nome de Revolta de Beckmann. Como que o governo português reagiu a essa revolta? O governo português, assim que ficou sabendo do que estava acontecendo, enviou vários soldados para o Maranhão, que reprimiram de forma violenta esses rebeldes. O principal líder foi preso e condenado à morte na forca. Mas, ao mesmo tempo que o governo agiu de forma violenta para conter a revolta, ele também acabou abrindo a mão e atendendo algumas exigências dos colonos rebeldes, como, por exemplo, acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão, que não estava fazendo o que eles esperavam que ia fazer. E também permitiu que os colonos voltassem a escravizar os indígenas. Vamos falar agora da Guerra dos Emboavas, que aconteceu entre os anos de 1707 e 1709. Vamos começar por entender de onde que veio o nome do nosso estado, Minas Gerais. Por volta do ano de 1693, um paulista chamado Antônio Rodrigues Arzão descobriu ouro perto de onde hoje é a cidade chamada Sabará. Nos anos posteriores, outras descobertas foram sendo feitas pelo nosso estado, como, por exemplo, em Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. Então, essas várias minas encontradas nesse território deram nome para o nosso estado de Minas Gerais. Assim que essa notícia se espalhou pelo nosso país e até fora dele, como, por exemplo, em Portugal, a região das minas atraiu milhares de pessoas. Essas pessoas eram de diferentes condições sociais. Coloquei para vocês de onde vieram a grande maioria. De Portugal, São Paulo, Rio de Janeiro. A mão de obra utilizada nessas minas foram os africanos escravizados, que foram trazidos aos milhares para trabalhar na região mineradora. Vocês podem observar aí no próximo slide um mapa onde mostra aí para a gente as áreas de mineração no Brasil no século XVIII. Vocês têm esse mapa também na página 87 do livro de vocês. Nos primeiros anos da mineração, houveram vários conflitos na região das minas. O maior desses conflitos foi envolvendo dois grupos, o grupo dos paulistas e o grupo dos emboabas. Esse termo emboabas, ele foi dado, algumas pessoas dizem que o termo significa forasteiro, mas para outras pessoas o significado desse termo está na língua indígena. Emboabas significa ave de pés cobertos. Foi um apelido que foi dado aos portugueses porque eles calçavam botas. Os emboabas, eles eram liderados pelo comerciante português Manuel Nunes Viana e eles foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas. Esse conflito, a guerra dos emboabas, durou dois anos, como eu disse no princípio, de 1707 a 1709. Enquanto os conflitos ocorriam, os emboabas aclamaram o Manuel Nunes Viana, que era o líder deles, governador de todas as minas. Quem venceu o conflito foram os emboabas. E o governo português, para melhor controlar a colônia, ele decidiu tomar algumas ações, como por exemplo, enviar ao Rio de Janeiro um novo governador, fazer a separação das capitanias de Rio de Janeiro, São Paulo e das minas de ouro e elevar os povoados mais populosos da capitania minas de ouro à condição de vila. A primeira vila na região foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que hoje se chama Mariana, em 1711. Depois surgiu Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, e entre outras, Sabará, São João del Rey, são exemplos também. Então, oitavo ano, terminamos assim a nossa videoaula explicativa. Na nossa próxima videoaula, vamos tratar de outras revoltas desse período da América Portuguesa. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu forneço sempre no cabeçalho das minhas atividades. Um abraço e até mais!